E aí, camarada do YouTube, tudo tranquilo pra mais um vídeo da nossa Master Liga no PES 2017? Seguinte, manecada, hoje eu vou fazer a minha primeira comandação. Nossa, comandação, que palavra absurda, Nandão, que palavra besta, rapaz. Eu invento umas palavras, tem hora que eu não consigo nem eu entender, quando eu tô editando, quando eu tô editando o vídeo que eu vou ver que eu falo cada porcaria, cada palavra errada, que Deus o livre. Mas vamos lá, vamos fazer o nosso primeiro comando sobre a Seleção Brasileira. Eu sou o treinador da Seleção Brasileira a partir de agora, moleque, cara. Vamos treinar o Uruguai, é, vamos jogar contra o Uruguai e contra a Sérvia. Temos dois jogos com a Seleção Brazuca, vamos lá então. Minha primeira partida como treinador da Seleção, eu fiz algumas mudanças, lógico, deixei a minha cara a Seleção Brasileira. A Seleção Brasileira aqui tá no 4-1-4-1 do Tite, e é esse 4-1-4-1 mesmo que eu pretendo utilizar. Eu só vou, não, acho que não, mano, senão vai cair muito ali o arrendimento dos jogadores. Espera aí que eu vou fazer a minha formação aqui, molecada, já eu volto com vocês. Bom, molecada, essa é a minha seleção por enquanto, tá? Lembrando que aqui deveria ir Felipe Coutinho, mas o Felipe Coutinho não tá disponível pra convocação, não sei o motivo. Dessa vez ele não pôde vir na convocação, beleza? Vamos lá, meu goleiro, Diego Alves, na zaga eu tenho o Marquinhos e o Miranda, na lateral direita, claro, o Daniel Alves e na lateral esquerda o Marcelo. Na volância ali, Casemito, Casemito aqui, e no meio eu coloquei Rafinha, Rafinha Alcântara, né, e Renato Augusto. Coloquei esses dois meias aqui, eu ainda tenho no banco ali como opção pra meia, tenho o Gustavo Scarpa do Fluminense, tenho o Jorginho do Napoli e o Willian do Chelsea. O Willian, eu fiquei muito em dúvida entre Rafinha e o Willian, mas eu vou colocar o Rafinha pra dar uma movimentação melhor ali. O Willian mais ataque, o Rafinha consegue segurar um pouquinho mais o jogo, vai ajudar um pouquinho o Casemito na marcação. Neymar, Gabriel Jesus e Douglas Costa, esse é o meu trio de ataque. O Gabigol, por que não vai estar o Gabigol? Porque ele não tava disponível também, assim como o Felipe Coutinho. No banco do ataque a gente tem o Léo Batistão e tem o Roberto Firmino ali. Na defesa a gente tem o Pedro Jeromel, tá aí o Jeromel, jogou muito aí no Grêmio, jogando muito no Grêmio, a gente trouxe ele, Thiago Silva, Alexandre e Fabinho. Essas são os meus jogadores no banco. Também tem o Goleiro Neto e o Alex Muralha ali se precisar, né? Bora pro jogo contra o Uruguai, moleque. Essa é a minha escalação da seleção. No Maracanã, o Brasil e o Uruguai. Eu preciso mudar um pouco o manto de jogo da seleção. Ah, não, eu não rumo a estrelar porque eu jogo direto no Maracanã, né? Aqui é o meu primeiro jogo no Maracanã. Então, vamos lá, cara. Mano, eu peço pra você já clicar na propaganda do YouTube. Você vai estar me ajudando pra caramba se você clicar na propaganda, naquela que aparece 5 segundos antes de iniciar o vídeo pra você pular. Clica lá, mano. Você tá me ajudando pra caramba. Não precisa nem esperar carregar. Só clicar e depois você já fecha, beleza? Vamos lá, vamos lá. Vamos embora, vamos embora. Que o Brasil já vem tocando aqui o Uruguai. Eu acho que a gente vai dar show com essa seleção aqui. Boa, boa passada do Douglas Costa. Não tem ninguém ali, mano. Eu acho que a seleção vai ser muito bom de comandar, mano. Eu espero. Tem jogadores com bom potencial. Vamos ver se a gente consegue fazer gol no Uruguai. Vem o Brasil chegando. Bola no Neymar. Muito correria ali pro Mínio não pegar. Mas beleza. Já deu pra ver que o Uruguai tá só esperando aqui. O Uruguai não vai fazer muita coisa hoje não. Pelo menos eu espero, né? Olha o Uruguai chegando. Luizito Soares. Eita, treu. Rapaz, o Uruguai abriu o placar aqui no Maracanã, hein? O outro tomando pressão, rapaz. Olha lá. O Soares sozinho, mano. O Miranda não foi marcar. Ficou ali o Soares e ganhou uma porrada. A gente tá jogando muito bem. Só que daí num contra-ataque, o Uruguai falou. Aí lascou, né? Vambora ver o que a gente consegue fazer aqui. Olha o Uruguai. O que? Defesa do Diego Alves. Volta o Uruguai. Vamos ver. Então a Panaboli te afasta dali. Mano, o Uruguai tá jogando muito. Vamos lá, vamos lá. Douglas Costa. Quem sabe. Boa bola. Gabriel Jesus lá em cima tá pedindo o Ney. Boa bola no Ney. Boa bola no Ney. Vamos ver. O Ney deu o corte. Caramba. Não consegui fazer nada, rapaz. É, molecada. Acabou o primeiro tempo. 1x0 por Uruguai. 1x0 por Uruguai aqui. O Brasil não conseguiu fazer muita coisa, não, hein? Vamos ver o que eu vou fazendo dessa bagaça. Quem que lá tem no banco aqui, mano? Temos o Léo Batistão. Roberto Firmino. Acho que eu vou meter aqui. Quer ver? Vou meter. Ficou estranho, né? Eu tô louco pra testar aqui o Gustavo Scarpa, mano. Vou colocar o Gustavo Scarpa pra jogar, molecada. No lugar do Rafinha. Vamos ver se melhor alguma coisa aqui, né? Vamos lá. Saída de bola é do Uruguai de novo. De novo, não. Não tem como ser de novo. Vocês entenderam. Vamos lá. Uruguai. 1x0. E perigo, hein? Luiz Soares tá infernizando o Miranda ali, velho. Boa bola. Olha aí. O contra-ataque. Boa bola. Chegou. Douglas Costa cruzou. Levantou. Olha o Brasil chegando. Vai quitar. Não é impossível. Não sai o gol, cara. E agora o contra-ataque do Uruguai? E agora? Segura os homens. Os últimos minutos. Vamos lá. Vamos lá. Espera. Espera. Boa, Marcelão. Boa, Marcelão. Mano, a gente jogou muito mais com o Uruguai, cara. Injustiça a gente perder esse jogo, viu? Eles estão jogando muito bem, cara. Vamos lá. Contra-ataque. Quem sabe? Neymar. Pera. Segura. Neymar. Tá passando o Marcelo. Boa bola no Marcelo. Vamos lá. Com calma. Nossa, velho. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, Renato Augusto. Acabou, velho. Acabou e minha primeira partida na seleção é com derrota. Perdemos pro Uruguai. O que faltou um pouquinho aqui? Marcação? Talvez, cara. A gente jogou muito. A gente jogou muito bem. Só que perdemos, né? Jogar bem, às vezes, não é o suficiente pra ter o placar, pra ter o resultado ali. Então, infelizmente, a gente perde o primeiro amistoso com a seleção. Vamos pro segundo. Ainda bem que já tem um logo em seguida pra gente recuperar, né? Porque senão, mano, ia ficar com a imagem ruim, né? Mas vamos lá. Contra a Sérvia é um pouco mais fácil do que o Uruguai, eu acho, eu espero, né? Sei lá, vamos ver. E, bom, vamos lá então, né, cara? Vamos jogar contra a Sérvia logo. Perdi o primeiro jogo. Meu, deu gol do Soares ainda. É, lasqueira. Mas beleza. Deixa eu montar a minha seleção aqui, então. Bom, molecada, eu mudei agora a seleção. Eu coloquei no gol continuo de Diego Alves. Coloquei Thiago Silva e Pedro Jeromel. Mudei a dupla de zaga. Vamos ter que fazer testes, né, cara? A gente tem que fazer vários testes, mudar bem a seleção, pra gente saber quem que vai ser útil ou não. Daniel Alves e Marcelo continuam nas laterais. Aqui eu coloquei o Jorginho, meia do Napoli. Eu quero dar uma chance pra ir do volante. Casemiro, William, Renato Augusto, Neymar e Léo Batistão. Esse é o time que eu escolhi ali. É, por que não o Gabriel Jesus e sim o Léo Batistão? Os dois estão com o mesmo overall. E o Léo Batistão tá com um pouquinho melhor ali, fisicamente, do que o Gabriel Jesus. Então vamos com o Léo Batistão hoje de centroavante. Vamos lá, cara. Contra a Sérvia, uma formação 4-4-2. Eu coloquei no 4-3-3 no jogo contra a coisa e fiquei muito exposto, tá ligado? Contra o Uruguai, fiquei muito exposto. Então hoje vamos com dois volantes ali. Só um, na verdade. O Jorginho é volante. O Casemiro já é mais com medo de ligação. Então vamos com esses dois jogadores. Preservando um pouquinho mais a nossa defesa. E assim saindo um pouco mais organizado também, né? O Jorginho tem um belo passo. O Casemiro, mesma coisa. Então vamos sair organizado pra não cair, né? Não fazer cagada, não sair bagunça, beleza? Então bora lá. Série de bola é nossa. Partiu. Vamos pro jogo, quem sabe agora. O William dando a chance pro William hoje. Deixou o Douglas Costa no banco. Ó a tabela funcionando. Boa bola. Chegou o cruzamento. O Léo Batistão. Olha o perigo do Léo Batistão, rapaz. A gente precisa desse homem dentro da área, né? Léo Batistão fazendo a jogada quase que consegue, né? Fazer ali, surpreender o goleirão. Ó, tabela bem feita. Renato Augusto, Léo Batistão. E aí quase, mano. Quase, quase, quase. A gente abriu o placar aqui. Vamos com calma. Bom, acabou o primeiro tempo, molecada. O Brasil tá jogando bem pra caramba, velho. Tá gostoso de trocar passe. Tá da hora. O time sabendo participar. Sabendo, né? Os caras, todo mundo se movimentando muito bem. Só que não tá saindo o gol, cara. Então deixa eu ver o que eu vou fazer. O Renato Augusto cansou. Vou tirar ele. Eu tô pensando bem em colocar. Deixa eu ver. Rafinha, Gustavo Scarpa ou Danilo. A gente tem meias bem defensivo, né? Eu preciso de um meia mais atacante. Gustavo Scarpa pode até ser. Mas eu preciso de um cara com mais velocidade. Então eu vou meter o Douglas Costa por ali. Coloco ele um pouquinho mais aqui. E coloco ele com meia atacante mesmo, Douglas Costa. Vamos ver se ele vai render por ali, cara. Porque a gente precisa de velocidade. É o que a gente tá precisando um pouquinho mais nesse time. Vamos lá. O Jorginho entrou muito bem no time, viu? Entrou demais. E veio o Brasil. Jogado errado dos malucos. Vamos ver. Léo Batistão, Neymar. Olha o tapa do Neymar. Léo Batistão, perna esquerda. Bateu. Pra fora. Olha o Brasil chegando com o perigo novamente. E o goleiro dá uma bronca na defesa ali. Léo Batistão perdeu a chance de fazer o gol. Léo Batistão. Taca a bola. Segurou. Puxou a marcação bonitamente. Olha a bola. Douglas Costa. Vamos, Douglas Costa. Vamos, Douglas. Boa, Marcelo. Boa, Marcelo. Chegou. Rolou. Olha aí, Léo Batistão, Neymar. Olha a tabela. Vai funcionar. Não funciona. Eu tentei uma tabela mais diferente ali. Mas podia ter batido também com o Neymar, né? Vamos lá, molecada. A gente tá nos últimos minutos aqui. Vamos tentar criar uma jogada. Olha aí. Bonita. William. A tabela. Olha o Ney. Dominou no peito. Olha a bola dentro da área. Léo Batistão dibreu primeiro. Sobrou. Caramba, velho. O dibreu primeiro. No segundo o cara tirou. A marcação tá demais. O maluco veio pra não tomar gol e acabou. Ô, louco, juiz. Quebraram o Daniel Alves ali, hein? Mano, o jogo tá difícil. A gente tá jogando só da nós. Vocês vão ver a hora que terminar o jogo após de bola. A gente só dá nosso time. Ó, vem de novo. Vem de novo. Pera, Daniel Alves. Cruza. 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 Olha aí. Tentamos. William. Ah, velho. Não entra. A bola fica assim, ó. Só assim, mano. Bate e volta. Bate e volta. Vamos ver o Jorginho. Nossa, juiz. Amor de Deus, velho. Porrada come solta. Aqui vamos, Neymar. Tomei na bola. Boa bola. Olha o Batistão. De novo no menino Ney. Chegou o Ney. Levantamento. Não. Muito forte. Escapou. Sobrou. Boa. Leo Batistão. Trouxe. Bateu. Vamos. De novo. Sobrou. William. Caramba. Não vai, mano. Vamos. Vamos. Ah. Não vai. Toma. Pressiona. Ah, velho. Não é possível, mano. Cara, eu vou mostrar pra vocês as estatísticas do jogo. Pra vocês verem que nós jogamos muito melhor. Só que não conseguem fazer o gol, cara. Só que eu gostei do Leo Batistão junto com o Neymar no ataque, hein? É um ótimo do ataque, cara. Vamos mostrar pra vocês verem. Deixa eu te carregar aqui. Olha lá, ó. Os caras não tiveram. Aposto de bola 56% pra nós. Os caras teve dois chutes. A gente teve quatro. Deixa eu ver o que mais aqui. Eu achei que tava melhor. Cruzamento. A gente teve quatro. Eles teve um. Interceptações. Eles tiveram 15, cara. A gente teve oito desarme. Enfim, a gente foi bem melhor que eles. Mas o gol, que é bom. Não saiu, né? Não saiu. Ficamos esperando ali. Não saiu. Mas beleza, molecada. A gente tem um futuro promissor aqui na seleção. A gente tem tudo pra dar certo. É acertar melhor ali nas convocações. Trazer o Felipe Coutinho. Que eu acho que vai ser muito bom o Felipe Coutinho pra esse time. E recuperar alguns jogadores ali. Que estão meio sumidão da seleção. Beleza? Muito obrigado por assistir. Espero que vocês tenham gostado. O próximo jogo ali vai ser já com o Corinthians de novo. Voltando ao Campeonato Brasileiro. A gente tá em nono. Quem sabe ali dá pra brigar pelo título ainda. Pode ser que não. Mas pode ser que sim também. Beleza? Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. Deixa o like. É nóis. E não perca os próximos jogos com a seleção. Que a gente sem dúvida vai se dar bem. Pelo que eu ouvi. Pelo que eu joguei. Eu acho que a gente tem um grande futuro na seleção. Valeu? Fui. 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 Obrigado.